Desde o momento de seu nascimento, há mais de 4,6 bilhões de anos, nossa Terra tem girado do oeste para o leste. Se a Terra de repente parar de girar em torno de seu próprio eixo, mas continuar girando em torno do Sol, um grande número de mudanças globais ocorrerá. Um dia durará meio ano, assim como uma noite. O ritmo biológico circadiano de todos os organismos vivos, de insetos e plantas a animais e seres humanos, estará completamente arruinado. Será um verdadeiro caos, uma diferença dramática nas temperaturas nos chamados lados escuro e claro da Terra causará enormes vórtices maiores que os continentes. As florestas serão transformadas em desertos, mas é provável que a tundra congelada se torne habitável. É até possível que nossa atmosfera e nossos oceanos continuem girando por inércia, tendo destruído completamente tudo o que está presente na superfície. A rotação da Terra fica mais lenta em 1,7 milissegundo a cada 100 anos, mas acreditamos que nosso planeta nunca cessará seu movimento. A Fossa das Marianas é um dos lugares menos explorados do nosso planeta. Tão profundo é que, se colocarmos o Monte Everest no fundo, ainda haverá 2 quilómetros do cum até a superfície da água. Nunca há luz do sol, mas escuridão total e as condições de vida são totalmente insuportáveis. Se um homem se encontrar no fundo da Fossa das Marianas, seus pulmões explodiram imediatamente e os ossos irão quebrar devido à alta pressão. A temperatura da água chega a zero, mas ao mesmo tempo existem fontes termais quentes e até vulcões subaquáticos. Apesar das duras condições, mais de 200 espécies de organismos vivem aqui, entre elas enormes amebas, demónio marinho multidentado, tubarão-duende e o misterioso caracol mariana. Se a lenda do Megalodonte for verdadeira e ele não estiver extinto, a Fossa das Marianas pode vir a ser o habitat dele. Cobras que voam Cobras que voam, será isto uma invenção ou uma realidade assustadora? Estas serpentes voadoras das árvores ou do paraíso são capazes de trepar às árvores e, no entanto, têm algo mais para nos deixar estupefactos. A primeira boa notícia é que esta espécie de serpentes do género Natrix não é venenosa e vive principalmente de lagartos. A segunda é que elas usam esse deslizamento não para atacar, mas para se deslocarem de árvore em árvore por um caminho mais curto. Como é que elas o fazem? Os cientistas estavam a monitorizar os movimentos das cobras e descobriram que, enquanto voam, o seu corpo fica mais plano para aumentar o alcance do voo. A parte da frente do corpo efetua movimentos no plano horizontal, enquanto que a parte de trás na vertical. Além disso, apresentam uma coloração interessante pelo que estas serpentes podem ser vistas em coleções particulares.